E aí pessoal, é igual o Pint Stop, faz igual a família aqui ó, a família todinha aqui já parou, já foi lá, comprou e tchau! Tamo junto, qual é o seu nome da família aí? Alves. Alves, família Alves aqui ó, diretamente aqui pessoal, tamo junto, Adega União. Pessoal, é o seguinte, eu tô aqui na rua da Escola Eurípides pessoal, ó, aqui é a rua Tereza Faresense, assim número 2, eu tô aqui na Adega União tá gente? Vale a pena você vir aqui, vem aqui no final de semana comprar sua cervejinha, sua bebida. Gente, lembrando vocês que a gente também tem gelo tá, a gente tem gelo aqui também, temos carvão, a gente entrega em qualquer lugar do Graja União tá, você pode pedir o seu daqui. Pessoal, temos vinho também, vinho nós temos de, a gente tem vinho aí de 800 ml também, tem 2 litros pra vocês, defende o que vocês quiserem tá, bem legal. Ó, esse vinho aqui pessoal, com menos 10 reais, você compra isso aqui ó, esse vinho é 2 litros tá pessoal, menos 10 reais, é bem legal, vale a pena. Você tá com sua família aqui ó, também temos aqui pessoal, as vodka também tá ó, as vodka, vários tipos de vodka aqui ó, vale a pena você pedir a sua. Gente, Coca-Cola retornável também, a gente tem e tal ó, uma coisa a gente tomar, vale a pena, tem refrigerante também, vale a pena, vários tipos de refrigerante aqui ó, você pode me pegar o seu aqui. Pessoal, lembrando vocês que nós entregamos em qualquer lugar do Graja União, então tá na sua casa agora, pega o telefone, liga pra cá, já pede aqui ó, nos seus contatos, aí a Maria vai falar assim, Maria, acabei de ver vocês aqui na internet, e aí você liga pra cá, ela vai entregar vocês aí tá. Pessoal, temos vinho seco, não sei porque é seco, porque é líquido né, ó, vinho seco, líquido, gente ó, aqui ó, catafésia tá bem legal, melhor vinho pra você tomar com a sua família, é bem legal, se tudo vinho, só você não vale ó, enquanto você vir, você fala com a mulher ali, tá, a Maria ali ó, gente boa, Maria dá um oi pra galera, ó, a Maria lá pessoal, a Maria fica mais feliz se você lotar aqui tá gente, então é isso aí ó, e faz igual meu patrão, de vez em quando a gente passa aqui e toma uma, né patrão. Aí ó, tamo junto, você recomenda, você recomenda aqui? Eu recomendo, aqui é muito bom. Não recomenda não, que você vai ver o fiado da Rola Mascada, eu tô zoando, tá, ô gente ó, é isso aí, pessoal, muito obrigado, é isso aí ó, pensou, 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 pensou em adegonião, pensou, pensou em tomar, beber, curtir, pensou em adegonião, tá bom? Ô patrão, gente, até que hora hoje aí? Até sete e meia. Até sete e meia, tá bom? Tchau, fui.